Como diz Silvio Santo, quem quer dinheiro? Então vamos ver se essa chance é possível ou não. Eu sou Beruza Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal VF News, tá bom? Olha só pessoal, Banco Central diz que clientes de bancos tem cerca de 8 bilhões a receber das instituições. Como assim Beruza? Como é que o banco vai devolver para os seus clientes? Olha só, valor é referente a tarifas cobradas indevidamente e saldos não sacados. Por exemplo, o BC anunciou criação de sistema para pessoas e empresas consultarem se tem direito a receber algum valor, certo? Olha só, o Banco Central informou nesta terça-feira, dia 1º de junho, que os clientes de bancos terão cerca de 8 bilhões em receber dessas instituições. Esse montanto, conforme o Banco Central, é referente às parcelas e tarifas cobradas de forma indevidamente, além de saldos não sacados após encerramento das contas, por exemplo. Segundo o banco, parte das pessoas não sabe ou não se lembra que tem dinheiro a receber. As informações foram dadas durante o anúncio da criação de um sistema para que a pessoa ou empresa possam consultar se tem algum valor a receber. A expectativa é que o sistema esteja funcionando em dezembro. O objetivo do sistema é justamente dar publicidade a esses valores e facilitar a consulta. Para receber dinheiro, pessoas e empresas têm que entrar em contato com a instituição financeira. Além disso, a expectativa de recebimento desses valores baixos pode não motivar as pessoas a procurarem a instituição financeira com as quais mantém ou mantiver um relacionamento atrás de informações. A expectativa é que o sistema esteja funcionando em dezembro de 2021, informou o Banco Central. O programa vai se chamar Sistema de Informação de Valores a Receber, CRV ou CVR. E a consulta será totalmente digital, totalmente online. O sistema será alimentado pelas seguintes informações que o banco e as demais instituições financeiras precisam repassar para o Banco Central. Primeiro, conta de depósito em moeda nacional encerradas com saldo disponível. Segundo, contas de pagamentos pré-pago e pós-pago encerradas com saldo disponível. Terceiro, conta registradas mantidas por sociedades corretoras de títulos de valores mobiliários, por sociedade distribuidora de títulos e de valores mobiliários, utilizadas para registro de operação de cliente encerrada com saldo disponível. Quarto, tarifas cobradas indevidamente, não devolvidas ou sujeitas à devolução em ocorrência de compromisso com entidades e órgãos reguladores e de fiscalização. Quinto, parcelas obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, não devolvidas ou sujeitas à devolução em decorrência de compromisso com entidades e órgãos reguladores e fiscalização. Sexto, cotas da capital rateio de obras líquidas e sobras líquidas de benefícios e participantes de cooperativas de crédito. Sétimo, recurso não procurado relativos a grupo de consórcios encerrado. Oitavo, outros valores, outras situações que englobem valores a devolver reconhecido pelas instituições financeiras. A partir de outubro, as instituições precisam enviar essas informações ao Banco Central mensalmente, exceto nos casos de recursos relativos ao grupo de consórcio que serão informados de forma trimestral a cada três meses. Então está aí uma nova chance, um novo dinheirinho pode estar surgindo a partir de dezembro de 2021, afirma aí o Banco Central. Tudo que é bom para o povo, tudo que vem para o povo de volta, com certeza é informação importante. Então está aí para o ano de 2022, informações importantes que começam aí no finalzinho do ano de 2021, segundo o Banco Central. Um grande abraço e até lá!